São duas das presenças mais notadas nas festas, as duas presidentes de associação femininas, as duas mulheres que lideram associações e por isso queria perguntar-vos, nas reuniões de associações sentem alguma dificuldade, algum constrangimento pelo facto de serem mulheres? Absolutamente nenhum. O que eu acho é que é fruto do trabalho que é desenvolvido, o reconhecimento, porque nas reuniões, ser homem, ser mulher, os assuntos estão debatidos, o basquetebol é que está acima de tudo, isso é que é o mais importante. Há uma coisa que eu noto, sempre que passam os outros presidentes de associações fazem questão de parar, de lhes cumprimentar com alguma cerimónia e portanto, pergunto-vos, é mais fácil criar sinergias com os outros presidentes da associação? Eles são os cavalheiros, mas de facto é fácil trabalhar com toda a gente na federação, porque este espírito da festa que tem a ver com valores está dentro de todos nós e portanto está também dos dirigentes, dos outros presidentes da associação, de todos os membros da federação e como valor que enaltece a nossa federação, também o cavalheirismo, a educação, a simpatia é panágio desta nossa federação e isso não é desagradável, bem pelo contrário, sermos mulheres é muito bom e sabe-nos bem este sentimento de que entre nós, sendo homens ou mulheres, como é óbvio, em termos de trabalho não é isso que está em questão, mas é importante que de facto sintamos esta familiaridade e esta amizade entre todos, independentemente de sermos homens ou mulheres. Falemos então agora um bocadinho de expectativas, que expectativas têm para a participação da associação que lidera e queria perguntar-lhe se gosta de estar presente, bem de perto, junto das equipas da sua associação. Ah sim, sim, sem dúvida. Estive agora no Imortal, acabar de ver o jogo das nossas meninas com o Porto, foi um jogo muito bem disputado, infelizmente perdemos por seis pontos, mas foi um jogo da mesma forma que perdemos por seis, poderíamos ter ganho. Nós o ano passado perdemos com o Porto o jogo da final, mas tínhamos ganho o jogo anterior com o Porto, espero que este ano a troca aconteça. Portanto, tínhamos grandes hipóteses com as sub-14 femininas de Europódio. As sub-16 femininas também não está posto de parte essa possibilidade, temos tido mais dificuldade nos masculinos. Sub-16, ao termos ganho com Braga, já nos permitiu a manutenção na primeira. Os sub-14 é que está um bocado mais difícil, por isso manter as quatro seleções na primeira divisão é sempre complicado todos os anos, principalmente com o masculino. Mas tenho grandes esperanças que no final das festas o balanço seja bastante positivo. E fazia-lhe a mesma pergunta também assim, para Bragança, o que é que será um balanço positivo no final destas festas? Nós acreditamos que vir ao Gofeira e estar presente nesta festa é a nossa maior motivação para continuarmos a trabalhar num ambiente extremamente difícil, por falta de atletas, por falta de clubes e portanto aqui é uma bateria para nós, é um recarregar de energias para levarmos e para durante o ano tentarmos melhorar ao máximo dentro das nossas capacidades e das nossas limitações também. Portanto, nós vimos cá buscar energia e aprender a ganhar também, porque perder nós já sabemos. Obrigado. Obrigado pela simpatia. Obrigado. 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 Obrigado.